A Federação realizou o quarto prêmio Vencedores do Agronegócio. A premiação foi criada pela entidade para valorizar e reconhecer o mérito em um dos setores mais importantes da economia gaúcha. O troféu Três Porteiras foi entregue a sete categorias em três destaques especiais e a Emater teve destaque especial na categoria Serviço de Apoio ao Agronegócio. Um momento muito especial para todos nós, extensionistas. O presente, o prêmio, na verdade, é um presente para todos os nossos colegas, pois receber uma distinção destas na Federação não é para qualquer empresa. Uma empresa de 61 anos estando lá, à frente de várias autoridades reconhecidas no agronegócio, na agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho certeza que o melhor prêmio que cada um de nós, extensionistas, poder receber lá não foi o prêmio nosso da Emater, mas foi ver três agricultores, três famílias de agricultores recebendo também o prêmio por atividades agrícolas orientadas pela Emater. A assistência social orientada pela Emater lá no campo. Logicamente, é o que nós queremos fazer com que a valorização do nosso agricultor ela realmente apareça para a zona urbana, para a cidade. que o nosso consumidor aqui em Porto Alegre, em Caxias, nos grandes centros, possa ver e valorizar cada vez mais o nosso produtor rural, que é fundamental para botar o alimento de qualidade na nossa mesa durante todos os dias.